Opa tudo bem com vocês hoje mais um vídeo de Muscle Legends e hoje eu vou fazer uma coisa muito difícil caso você não tenha visto o nome e a foto do vídeo hoje eu vou pegar top global no Muscle Legends mano sim top global e eu vou pegar top global pela terceira vez pra quem não sabe eu já peguei top global duas vezes mas já faz bastante tempo lá no começo do canal eu peguei top global de reboot e torneios mas os cara tava fadmando que nem louco e eu decido top global triste mas fazer o que né bom pra quem não sabe eu tenho 2086 torneios isso é muita coisa pra pegar tudo isso de torneio é uma demora que vocês não imagina pra pegar uns 50 torneios já demora demais imagina 2000 torneios mas vocês devem estar se perguntando tá o bloco eu não ligo fala logo que top global você vai pegar bom gente eu vou pegar o top global de torneios falta muito pouco mesmo eu só não vou mostrar quanto falta agora porque eu simplesmente esqueci de mostrar na gravação mas antes de pegar o top global vamos beber alguma coisa né pra já começar o vídeo com energia bom ganhamos nossa boa e velha água geladinha vamos guardar aqui e vamos tentar comprar um chocolate porque se a gente só beber água a fome não passa né então a gente precisa dos dois é vamos passar fome hoje bom estamos aqui com uma água geladinha e uma limonada então vamos beber ah é quase esqueci gente vamos testar a força que eu ganho com 9080 reboot sem nenhum pet bugado só na raça mesmo primeiro vamos ver com o pezinho de mão só deixa eu equipar meus pets aqui pronto agora vamos ver quanto ganho de força eita 8 mil de força no pezinho mano sem nenhum pet bugado vamos ver no melhor peso do muskly legends 40k de força mano muita coisa mesmo isso porque eu usei um primo que dá duas vezes mais força agora por último a durabilidade 234k de durabilidade bom isso tá bom né mais de 200k de durabilidade por click aí quem quiser ver minha estatística está aí olha isso eu tô com quase 2 trilhões e meio de durabilidade mano isso tudo de durabilidade é só bugando pet bom agora que todos já viram minhas estânticas vamos nos alimentar essa é a nossa refeição do dia agora que todos estão alimentados bora pro servidor público pegar o top global porque aqui no vid não tem como pegar tornil né mas antes disso um salve para o biel x anva e para o meu celular e salve para o vando 333 que viraram membro do canal e gente quem vira membro ganha pet bugado de milhões de força então se quiser virar né gente como podem ver eu já estou aqui no cv público e tá aqui meu amigo pedrinho que vai me ajudar indo os torneios pra mim porque tem hora que ninguém vai no torneio em outras palavras ele vai servir de que o para mim bom o torneio já está começando então vamos nele eita já veio um cara gigantão aqui coitado dele não vai ter nem como fugir de mim olha tem esse palitinho que foi mais inteligente e ficou pequenino pra ser mais difícil de derrotar ele bom eu acho que só veio esses dois carinhas pro torneio vamos esperar nós ser escolhido aqui eita fui escolhido bora arrebentar todo mundo ser eu que ele não percebeu que não consegue me matar bom mais um torneio na conta e gente eu tô com 2.090 torneios e pra mim conseguir pegar top global eu preciso pegar 2.110 torneios então falta muito pouco mesmo só falta uns 20 torneios e eu consigo o tão esperado top global olha já chegou nos inscrito aqui no meu sever que legal o bom que eles já me ajuda a pegar top global ai gente pra quem não sabe como entrar no meu sever é só seguir o meu perfil do roblox que quando eu estiver jogando vai aparecer o botão de entrar no jogo como se eu fosse seu amigo sabe mano não sei se vocês conseguem entender o que ele falou mas eu acho que esse cai que pediu pet ele parece ser bem iniciante então vou bugar um petzinho pra ele aqui falta muito pouco pro torneio mas já vou indo bugando vamos ver a força que ficou os pets só nesse tempinho bugando pet eita eu não tô bugando pet nem há 20 segundos e já tá com 700 de força cada pet mano muito bom mesmo pera esse é o mesmo cara gigante de antes eu tô começando achar que ele tá gigante não porque ele quer e sim porque ele não sabe ficar pequeno eu já encontrei um monte de gente que nem sabia fica pequeno os cara era gigantão coitado de quem não sabe ficar pequeno eles devem achar que os cara pequeno derrota eles com um soco aí eles devem achar que aqui eita o cara aqui ele deve achar que é mais forte que eu que isso eu tô voando gente os pet tá com quase 3k de força eu sei que isso não é muito mas o caiu ele tem 0 rebirtes então vai ajudar muito ele agora chega de enrolação e bora pegar logo esse top global que já tá devorando muito e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Gente, gente, eu tô com 2117 torneios, mano. Eu passei um pouco de 2110, mas eu acho que vou conseguir pegar Top Global, meu Deus. Vamos acabar logo esse torneio e bora ver se eu peguei mesmo. Gente, gente, por enquanto eu não tô aqui, mas eu acho que o placar ainda tá atualizando, porque tá escrito atualizando. Nossa, consegui. Eu tô no Top Global, mano. Olha, meu nome aí que legal, mano. Eu tô no Top 99. Já imagino eu Top 1 Global, mas acho bem difícil. Mas eu vou tá subindo aí no ranking do Top Global. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que gostaram. Falou. Tchau. 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 Tchau.